E aí, Médio de Favela, se toque o soquete que eu te dei baile Boteiguinha na voz Se toque o soquetão, hoje tem baile chamas amiguinha pra condição Porta de tirou no meio do bailão E as band da poupa e joga o abetão E as band da poupa e joga E as band da poupa e joga o abetão O piriri tá tocando A fiel tá embaçando Mas calma aí, meu mozão Só não vem de surtação Só tô curtindo o bailão E as band da poupa e joga o abetão E as band da poupa e joga o abetão E as band da poupa e joga E as band da poupa e joga o abetão E as band da poupa e joga o abetão E as band da poupa e joga o abetão E as band da poupa e joga o abetão E as band da poupa e joga o abetão Vai jogar o candor Vai, 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 vai getar Puede, vai, 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 vai vai, 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 vai Manteiguinha na voz Tá ligado E as band da poupa e joga o abetão E as bandida pro pai joga E as bandida pro pai joga o abertão O piriri tá tocando A fiel tá embaçando Mas calma aí meu mozão Só não vem de surtação Só tô curtindo o bailão E as bandida pro pai joga o abertão E as bandida pro DJ vai joga o abertão E as bandida pro pai joga E as bandida pro pai joga o abertão Mil e duzentas sem vaca Vai dar VT na quebrada Mas não dá nada não Só tô curtindo o bailão E as bandida pro pai joga o abertão E as bandida pro DJ vai joga o abertão E as bandida pro pai joga E as bandida pro pai joga o abertão Vai jogando Vai, 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 vai sentar Vai, 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 vai sentar Vai segurar Boteiguinha na voz Tá ligado Tá ligado Tchau 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 Tchau